No início eras a Palavra, um com Deus o Altíssimo No mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é, nome de Jesus A morte venceste, o velto rompeste, a pumba vazia agora está O céu te adora, proclama Tua glória Pois ressuscitaste, vivo estás És invencível, inigualável Hoje pra sempre, reinarás Tu é o Teu reino, Tu é a glória Acima de tudo o nome está Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é Poderoso esse nome é, nome de Jesus És invencível, inigualável És invencível, inigualável Hoje pra sempre, reinarás Teu é o reino, Tu é a glória Acima de todo o nome estás Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é Poderoso esse nome é, nome de Jesus Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é Poderoso esse nome é, nome de Jesus Poderoso esse nome é, nome de Jesus Poderoso esse nome é, nome de Jesus